Estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho a respeito de acontecimentos da família da Lucilene. Tragédias que aconteceram nessa família. E esse assassinato que aconteceu na família dela, mais um assassinato, esse talvez você não saiba e eu vou contar agora para você. Agora você imagina bem. Quem é mãe sabe que uma criança dá muito trabalho. Não trabalho no sentido de cuidar, mas um trabalho no sentido de preocupação. Uma criança traz muita preocupação, a criança é muito delicadinha, está sempre doente, sempre com problema, é vacina, você tem que levar todo mês ao pediatra, alimentação e tudo mais. E tudo isso a dona Luísa fez com um bebê de dois meses que ela pegou para criar de uma outra pessoa. Ela teve um filho adotivo e ele chamava Luciano. Ela pegou o Luciano para criar, o Luciano, irmão da Lucilene, com dois meses de idade. E a dona Luísa cuidou desse menino até ele ficar moço, até ele ser um homem adulto. E quando o Luciano tinha 19 anos, no ano de 2001, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. A dona Luísa tem um outro filho que foi assassinado. E até hoje também não descobriram o assassino. Já está fazendo 19 anos do crime. E eu fiquei sabendo que ele foi morto, a família desconfia que ele foi morto por um amigo dele, por causa da mulher dele. O Luciano, ele era casado. O Luciano, ele era casado e ele foi morto por um amigo dele. Olha, agora você imagine o coração da dona Luísa. A dona Luísa, mãe da Lucilene e mãe do Luciano, dois assassinados. Olha, é um coração muito forte, é um espírito muito forte. Porque, para você perder dois filhos assassinados, é barra. Você é mãe? Você é pai? Você imagina, dois. É muito triste tudo isso. Então, o Luciano foi assassinado com 19 anos. Ele era casado e irmão da Lucilene. E até hoje o crime está sem solução. Então, nós esperamos que, pelo menos agora, já que o do Luciano não foi resolvido e nem vai ser, porque já praticamente o ano que vem já prescreve 20 anos, vamos agora, com toda a modernidade da polícia, com toda a modernidade da polícia técnica e exames e tudo mais, tentar resolver o da Lucilene. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Mais um crime existe na família da Lucilene. Ela tinha também um irmão que foi assassinado com 19 anos. Então, o nosso abraço por essa família, o nosso abraço à dona Luísa, porque é fácil você criar um filho seu. Mas, para você criar um filho de outra pessoa, o amor do coração precisa estar em quantidade dobrada. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Você que vê todas as vezes o vídeo, acompanha o canal. Eu peço a sua inscrição. Faço todos os vídeos para vocês. Quero que vocês comentem. Deixem os comentários aí nesse vídeo. E também se inscrevam no canal. Meu muito obrigado e até a próxima. Ah pouvoir, tchau. Vamos lá.